Horas após o atropelamento que matou Maurícia Lima, de 45 anos, na Avenida Jerumenha, o comentário era o mesmo. Os inúmeros acidentes que acontecem na via. As imagens de uma loja vizinha mostram a violência do acidente. Esta senhora mora aqui há 30 anos e conhece a vítima. Todo mundo conhecia ela, né? Era uma pessoa assim, doente mental, mas ela se conhecia em todo mundo, sabe? E aí de repente aconteceu isso aí. Carro muito, assim, muita velocidade. O maior problema neste trecho da avenida é esta faixa, ou o que restou dela. Além de estar apagada, os motoristas não respeitam a sinalização, inclusive a manual. Observe esta senhora. Observe este senhor. Nosso cinegrafista também tentou utilizar a faixa. Não só reavivar a faixa, mas colocar um limite para a velocidade. É, tipo um redutor de velocidade. Para a pessoa atravessar no limite, andar pelo menos no limite da velocidade. Ninguém respeita. Às vezes tem uns velhinhos aqui, eu tenho que colocar aqui para poder passar. Eu e os meninos. A gente ajuda, né? A pessoa, os velhinhos, quando eles vêm passar, vêm parar para poder passar. A falta de iluminação também dificulta a visão de motoristas e de quem tenta atravessar a avenida. O problema aqui também é a questão de iluminação, por exemplo. Esses postos aqui, desse lado tem, tem uns postos, né? Desse outro lado aqui não tem iluminação nos postos. E aí eu acho que também esse acidente aconteceu por causa de iluminação, por causa de sinalização de trânsito. Não tem, entendeu? Não tem, entendeu?